Então, cadê, cadê? Voltamos da trilha, fizemos um pão de queijo, tomamos um lanche reforçado E agora vamos para a cidade de Tiradentes Aqui tá a facilidade, você contrata motorista fácil Ele vê uniformizado de boné, tudo certinho É basicamente um city tour aqui Então agora, depois do almoço, viemos dar um rolê pelo centro de Tiradentes Placinha principal, lojinhas Vamos ver o que o pessoal tá afim de fazer Aqui tinha uma pista legal Aqui tinha uma pista legal Aquele frontispício, tudo obra de aleijadinho Assim como uma pequena joia que tem aqui Atribuída também a aleijadinho a esse relógio de som E aí você tem ele numa orientação leste-oeste Então em verão, primavera-verão Ele marca do lado de cá Outono-inverno, ele marca do lado de lá Então agora são quatro horas o que temos aqui Aqui Meio dia, uma, duas, três, quatro Quatro horas Esse é o chafariz De Tiradentes Data de 1749 Que era o centro da reunião da fofoca Onde a conversa comia solta e as novidades da cidade Então aqui se pegava a água De um lado você lavava roupa, lavava roupa Do outro lado você dava água pros animais E a água vem lá da Serra de São José Que vocês viram, é captada Vinha através de pequenos dutos esculpidos na pedra Trazido até aqui pra alimentar o chafariz Aqui desse lado nós temos uma reminiscência, né Do coxo dos animais Você vê que ele é menor Tá aqui ó Originalmente, né Saiu a água aqui e ali Do outro lado antes de lavar a roupa Vou mostrar também Tchau 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 E os perrengues do caminho Eu nunca estou sozinho Eu nunca estou sozinho Clube Irmãos da Estrada Clube Irmãos da Estrada Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte E aqui era onde se lavavam as roupas As saídas de água estavam fechadas A água vem ali por cima, né Pelo aquedutinho E alimentava não só o lado de lá dos animais O lado de cá das roupas Mas com a própria fonte Lá do outro lado Vamos ver lá ó Por onde vinha a água Na Serra de São José Tá vendo? Aqui já dá pra ver Logo atrás Ela sai Olha a água lá Ela vem nesse aqueduto lá da Serra de São José Pra alimentar a fonte Você pega a trilha Vai embora Ela pode dar certo Claro que a gente não vai, né? Vamos por aqui Vai entrar a canaleta embaixo E as pedras tampando em cima Pra água poder chegar O mais limpa possível Lá na fonte Parano does Estrada de Ferro Bahia Minas Em meados de 1924, inaugurou-se a Estrada de Ferro Bahia de 1966, deixamos de ouvir o apito poético e até mesmo o timido do sino nas estações que anunciavam sua partida. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse mundo. Muita forma, né? Uma escória, né? Não, você vê que há tanto desenvolvimento que está na terra. O doce, a escola, o esporte, de repente na estrada, via asfalto, fogo e segredo. Deve ter sido em 1935, a hora que o gerente chegou, está subindo. Vamos desenvolver essas rodovias. Vamos desenvolver essas rodovias. Esse moço já foi citado, mas vamos falar sobre o Grande Sertão Pereira, de Guimarães Sosa. É uma das mais importantes obras literárias da literatura brasileira. Por sua linguagem e a originalidade de estilo presentes no relato de Riobaldo, ex-Jagor. Vamos agora. A palavra é a palavra de amor igual tesouro. Graças, Maria Bela. Graças, Reste. O poema pertence à chamada Escola Literária do Arcadismo, que foi um dos movimentos literários europeus no século XVIII. caracterizou-se por formar as temáticas da antiguidade grega e pela ênfase das descrições bucólicas da nascida. O sábado da plena capital foi registrada pelo desembargador Francisco Luiz Alvarez da Rocha, certifique que o réu Joaquim José da Senhora Xavier foi levado ao lugar da forca e levantada no campo de São Luís. E você veja, a gente vê nessa situação, alguma coisa não batia, porque naquela época era natural casar. Essa perseguição é essa aí, né? Mulher só, 14 anos, 12 anos, 15 anos, não tinha, né? Então deve ter aqui talvez um desequilíbrio de poder de famílias, enfim, alguns interesses. Ela era portuguesa, né? Ela era, eu acho que, eu não sei se ela era portuguesa, acho que ela era brasileira, ela tinha uma série de diferenças. E aí Legenda Adriana Zanotto